Não, mas é... Infelizmente, tipo, eu tive que sempre acreditar em mim mesmo, na real. Porque, dependendo dos meus pais... Minha mãe, eu tava ganhando 10 mil reais por mês no YouTube, na época do Minecraft. E ela falava, nossa, tem que fazer faculdade. Ela falou, mano, eu tô ganhando... Se eu fosse fazer faculdade, eu ia ganhar 10 mil reais por mês, entendeu? É, o pessoal de antigamente tem muito essa coisa, né? Do tem que fazer uma faculdade. Eu também vim com essa ideia de que tinha que fazer uma faculdade, né? Como eu já contei lá pra vocês no Flow. Tentei e não consegui me identificar com nenhuma, assim. Mas, hoje em dia, eu vejo esse povo, assim, por exemplo... Tem uma mulher que eu sigo no Instagram, que ela chama Lara Nesteruk. Até falaram dela no Vênus também. Quando a Malu, o Perini e o Bruno estiveram lá, eles falaram dela. E ela é nutricionista. E ela dá curso. Ela entrou no mercado digital, que é o que tá em voga no momento, né? E uma das coisas que ela fala é que se ela voltasse no passado, ela não teria feito faculdade, assim. Claro que a faculdade foi importante pra ela. Inclusive, o curso que ela dá hoje tem a ver com nutrição. Mas ela tem certeza que ela conseguiria se virar e ganhar bem, e ser bem-sucedida, mesmo sem faculdade. Que é o que ela fala pras pessoas também. Você não precisa, necessariamente, ter uma faculdade pra ser bem-sucedido, né? Sim, porque eu acho que hoje em dia a faculdade, ela muito mais é do que o diploma, do que é aquela validação inicial. É que ele quebra gelo pra uma oportunidade. Mas, de verdade, o conhecimento que a faculdade te traz, muitas vezes é limitado. As faculdades aqui no Brasil, muitas delas são fracas. É, é bem limitado, na verdade. A gente tem um mercado do diploma aqui que é absurdo. E aí, sabe o que fortalece esse mercado? Justamente aquele pensamento dos nossos pais, da gente no passado, que, tipo, tem que ter faculdade. Aí, tem que ter, tem que ter. Então, se eu vou ter, qualquer uma serve. Porque só se ter pra ter, foda-se. Sim, aí você passa lá, tipo, no mínimo, quatro anos arrastando com a barriga. E pra quem não consegue entrar numa federal, é uma grana também que é investida. Se quiser uma boa faculdade, né? E aí você, pô, é bem frustrante, né? Você se forma e sai ganhando um salário bem... E, às vezes, você nem consegue emprego na tua área. É. Um tanto de... Aqui a gente contratou uma porrada de engenheiro. E eles estão trabalhando em várias áreas que não são em engenharia. É engenheiro que tá trabalhando em comercial. É engenheiro que tá trabalhando em product... Não sei o quê, tá ligado? É engenheiro que é o CTO. É, e engenharia é uma das faculdades que antigamente tinha muito nome, né? Ainda tem engenharia. Porque engenharia... Os pais, geralmente, esperam que você... Tipo, se você fala que vai fazer engenharia, medicina, é uma coisa que... Nossa! É difícil, né? É muito a cálculo, né? Você tem que ser realmente muito inteligente pra fazer um prédio. E ele não cair, tá ligado? Então, são aquelas profissões que têm uma responsabilidade muito grande nas mãos. Então, essas profissões, eu acho que a faculdade é total ainda precisa, tá ligado? Medicina, medicina é a que mais, assim... Pega, né? Eu diria que acho que a faculdade que mais, apesar de você ter um alto investimento, é difícil você sair sem emprego e ganhando mal. Difícil. Claro que se a gente colocar médicos ali no comparativo, vão ter os que ganham muito bem. Mas, para um recém-formado, né? Ele já sai, assim, ganhando um salário bacana. Acima da média. Da maioria dos brasileiros, assim, com conforto. Ah, você fez medicina? Poucas faculdades ainda dão essa possibilidade, né? Sim. E eu acho que tem uma parada de fazer medicina que você pode fazer depois um pós, em outras áreas, pra caralho, e que isso abre portas pra cacete. Que faculdade você tinha feito mesmo? Você tinha tentado? Eu comecei... A primeira que eu fiz foi educação física. Ah, é verdade. Comecei a fazer, né? E depois eu fui pra letras. Verdade. Letras você terminou, né? Não. Não terminei nenhuma delas. Eu começava... E olha, hoje em dia, tô aqui, ó, empregada. Tamo aí, né? É, eu sou... Eu acho que a nova geração agora vai cagar um pouco pra faculdade. Eu espero, pelo menos, né? Se bem que eu ainda vejo muitas pessoas que são assim em faculdade. A minha namorada, por exemplo, duas faculdades. Eu falo, por que você fez isso? Nossa, essa sua namorada é uma cabeça, né? Às vezes eu fico lá embaixo, batendo uns papos com ela. Tipo, pra que fazer duas faculdades, mano? Ah, mas é que tem gente que gosta mesmo, né? No caso dela, dá pra perceber que ela realmente gosta. Eu adoro estudar. E quem quer seguir a área acadêmica também, né? Sim. Tem que fazer. É, tem. Não, se for a área acadêmica que você quer seguir, você tem que ter faculdade, pós-doutorado, mestrado, blá, 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 blá. Ah, eu sempre achei muito chique, sabia? Achei muito... Sempre admirei, assim, quem segue por essa área, porque... Ah, sei lá, eu acho legal. A pessoa tem um... Uma inteligência, assim, um... Eu não admiro tanto, sabia? Ah, eu admiro, acho bonito. Pra mim parece uns caras que ficam muito, às vezes, no intelectualismo, tá ligado? É. Se você ficar muito... A gente tá falando de fuga de realidade. Se você fica só no intelectualismo, também é uma fuga da realidade, né? Sim. Porque tem muita coisa que na teoria é uma coisa, na prática... Eu vejo uma galera que, tipo, termina a escola, aí entra na faculdade, aí fica cinco anos na faculdade, aí faz o pós-graduação, fica mais dois anos e meio na pós-graduação, aí faz o mestrado, fica mais três anos no mestrado, aí faz o doutorado, fica mais cinco anos do doutorado, aí faz o... Cara, você passou a vida inteira estudando, mano. Por isso tem que gostar mesmo, né? Se a pessoa gosta daquilo... Pô, eu acho um desperdício, assim, incrível, tá ligado? Pô, vai viver, mano, sei lá, vai criar uma parada nova, mano. Pra que adianta você ser um cara que conhece tudo? O que adianta você? Você vai morrer com o conhecimento de tudo. O importante que você faz na sua vida é o que você faz, mano, ou o que você sabe? É, se a pessoa gosta daquilo, é a mesma coisa que quem gosta de jogar fica o dia inteiro jogando, a pessoa fica ali o dia inteiro estudando, né? Eu acho que você tem que saber as coisas pra fazer as coisas. Se você sabe as coisas só pra saber as coisas, eu acho que você tá jogando sua vida fora. É, teve um período na minha vida que eu passei por essa coisa também de... me achar melhor porque eu sabia mais sobre algumas coisas. Tipo, quase que eu entrei nessa parada aí do... Nossa, eu sou um... Quis ser uma intelectual, sabe? Você começa a entender. Tipo, uma coisa que eu era bem chata ainda, eu ainda tenho que policiar em mim, é ostentar o bom uso do português. Uma coisa... É, sabe? Porque eu sempre gostei de português e aí você olha alguém escrevendo errado. Eu disse, nossa... Nossa, você deve odiar meu Twitter. Não, você tipo... Pelo menos você não escreve um você com C cedilha, né? Não, pera aí. Não, eu tô falando do... Sim. Dos erros absurdos. É porque há uma diferença das pessoas que não têm oportunidade de estudo e que falam e escrevem errado. e daquelas pessoas que são formadas numa faculdade e o básico do básico, elas erram, sabe? Ainda mais... Tipo, meu, você digita no Google uma palavra que você tem dúvida e você já sabe como escrever ela. Sim. É mais quanto essas pessoas, assim, que eu tenho uma certa cara, mas nem pra pesquisar no Google como é que eu escrevi antes, né? Pô, é... Dá uma vergonha nessa cara? Altura com L? Não dá, né? Altura com L? Mas altura é com L. Foi só um teste. Ah, sei. Na verdade, eu tava pensando em outra coisa. Eu tava pensando em aumentar com L. É, pau com L, sei lá, tipo... Pau com L. Já escreveram pau com L? Eu sou burrão, mano. Eu não prestava atenção nas aulas. Você prestava muito atenção nas aulas? Eu prestava. Eu era... Eu cagava, assim, eu ficava viajando na minha cabeça. Não estudiosa, tipo, ó, chegava em casa e estudava horrores, mas pelo menos na aula eu prestava atenção. Você estudava? Eu acho que eu seria uma lana muito... Eu estudei mais na época que eu precisava passar no vestibular. Entendi. Você fazia as lições de casa? Fazia. Todas? Bonitinhas, assim? Ah, todas acho que não. Agora não lembro. Eu não fazia uma lição de casa. É mesmo? Uma, uma. Eu nunca fiz uma lição de casa. Mentira. Quando eu era criancinha eu fazia. Mas depois dos 11 anos eu não fiz mais nenhuma lição de casa. Não, não. Até os... Até a... Adolescência ali e tal. Eu me lembro que no primeiro ano eu... Só que eram legais. De pesquisa, assim. Pô, eu tinha uma de história do Napoleão. Eu tinha que ficar pesquisando. Era da hora a história do Napoleão. Ah, você gostava de história, então? Eu gosto. Eu gosto de história. Eu gosto de história. Eu gosto de ciência. Mas não de ciência matemática, tá ligado? Eu gosto de ciência física. Tipo, entender como funciona a vida. Tipo, como funciona a gravidade. Por que que a gente... Como funciona a temperatura. Essas coisas matrimam. A parte que explica, né? Mas sem ter aquele monte de cálculo, assim. Eu não quero saber o cálculo que eu faço pra medir o quanto essa lata de edubus estando gelada está perdendo de temperatura, estando num ambiente mais quente. Eu não quero saber esse cálculo. Mas eu quero saber qual que é o processo pelo qual que acontece quando um objeto está mais gelado, num ambiente mais quente, ele perde a temperatura. Por que que isso acontece? Eu só quero saber. Agora, qual que é o cálculo disso, eu tô cagando. É, eu também. Eu gostava mais quando explicava o porquê das coisas e tal. Mas eu entrava nessa... E a espalda merda que ela não fica explicando o porquê das coisas. Ela fica explicando o cálculo. Por isso que eu gostei muito do cursinho pré-vestibular. Porque no cursinho pré-vestibular, os professores, eles têm uma didática que te explica o que você precisa saber. Tudo bem, é o que você precisa saber pra passar no vestibular. Mas eles têm, tipo, eles fazem uma graça. Eles fazem parecer interessante aquilo que você tem que saber. Pode crer. Eu nunca estudei pro vestibular, então eu vou acreditar em você. Ah, e você nunca estudou pro vestibular, né? Nunca, nunca estudei pro vestibular. Nunca fiz uma praude. Não fiz o Enem. Nunca fiz o Enem. Ah, eu encontrei professores bem interessantes, assim, que realmente pareciam apaixonados por aquilo, sabe? Porque... E essa coisa didática também é importante. Porque tem um cara da... Por exemplo, eu acho um professor de matemática... Às vezes ele fica muito números, 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 e pra ele aquilo é muito fácil. Só que na hora de passar, pra ele é tão óbvio que ele não estuda uma didática pra passar pra aquela pessoa que, tipo, não entende bolhufas. Total, total. E até de deixar a aula mais divertida. E eu tive alguns professores que... Tipo, eu me lembro que eu tive um professor de biologia que ele era bem legal. Fazia um experimento e tal. Mostrava o corpo humano. É, e ele conseguia ter uma proximidade dos alunos, sabe? A gente tinha vontade de ser amigo dele. É, legal, né? E normalmente o professor de vestibular, o cursinho, ele é mais essa pegada, né? Porque são professores que ganham mais. Eles ganham bem pra caramba. É, isso deve ajudar também, né? Já que eles... Todo mercado, né? Os profissionais que ganham mais, normalmente são melhores, né? Porque o cara que é melhor vai ser contratado, né? Eu acredito muito nessa negócio de meritocracia. Tipo, tem pessoas que não acreditam. Acho que a gente vive num mundo sem meritocracia. E um pouco a gente vive. Mas a gente vive numa mistura. A gente vive numa mistura. Tem uma não-meritocracia que rola. Tem uma vantagem herdada, né? Que alguns de nós herdamos. E tem também a meritocracia. Tem os bons. Os bons, eles se sobressaem. Porque existem coisas na vida que são a realidade. E a realidade, ela impõe barreiras. E aqueles que quebram essas barreiras são aqueles que sabem fazer as paradas. E isso é um filtro, é um limitador que, querendo ou não, traz a meritocracia à tona. Porque a gente quer o cara ser... Pô, você quer o cara que vai construir o teu prédio? Porque é um cara que construiu 30 outros prédios que todos estão em pé e duraram mais tempo. Porque é o cara que fez o prédio mais bonito. Isso não tem como negar que isso existe. É, existe. É claro que dentro da realidade ali de cada um pra alguns vai ser bem mais difícil, né? Chegar num certo patamar. Outros já nascem com uma facilidade no meio onde eles nasceram. A questão financeira também, né? Pra eles vai ser, digamos, mais fácil. É. Não só isso. Às vezes o cara nasce fodido, tá ligado? Ele nasce na favela, fodido. Mas o cara tem uma genética. Sei lá, ele corre que nem um filho da puta. Tá ligado? Ou, sei lá, ele é forte pra caralho. Ou ele é muito inteligente. Não importa, mano. Esse cara vai brilhar. Nossa, tem uns caras que realmente... É muito admirável, né? O cara que saiu, sei lá, da favela onde tudo era desfavorável a ele. E até a cor da pele que a gente sabe que importa, né? Com certeza. E conseguiu chegar num nível, assim, dos mais altos. Pô, aquele cara tem uma resiliência, assim. Sim. Porque, pô, é muito mais difícil, né? Ele tinha tudo pra dar errado. Tem um cara que tem que, sei lá, acordar mega cedo pra ir estudar. Aí passa pela polícia, a polícia dá uma dura nele. É desrespeitosa com o cara. Aí ele chega, ele é maltratado nos postos de serviço. Aí ele vai no negócio de emprego. Aí o cara olha esquisito pra ele por causa do jeito que ele fala. Ou que ele se move, ou que ele se veste. Ou a cor dele. Nos piores casos. Com certeza. E a vida... E a vida...